Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá bem interessante, é sobre o veto, né, que vai ser votado amanhã. E a gente tá aqui na torcida pra que os deputados votem sim, pra que permaneça do jeito que está. E se esse pessoal aí tiver todo esse poder que eles estão tentando, vai dar ruim. O povo brasileiro, né, mas a gente tem esperança que vai dar tudo certo pra gente aí. Eles não vão ser canalhas a esse ponto, porque uma hora a corda vai arrebentar pro lado deles. E se eles votarem não, aí meu irmão, você pode jogar no mesmo time ou não. Se você discordou, você vai tá fora, né. Então, quem puder, quem tem contato aí dos seus deputados, falam pra eles. Votem sim. E nesta terça-feira em Brasília, o Congresso vai analisar se mantém ou não 17 vetos presidenciais. Entre eles está o veto 46-2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O veto do ex-presidente impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, a chamada disseminação de fake news. À época em que promulgou a lei, o então chefe do Executivo justificou o veto com o argumento de que o trecho que incluía as fake news como crime poderia, abre aspas, afastar o eleitor do debate político. Fecha aspas. Além disso, segundo Bolsonaro, a lei não trazia transparência sobre a definição do que seria conteúdo falso. E a gente segue nesse assunto. Nosso contato agora é com o advogado constitucionalista André Marcília. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor André Marcília, hoje conosco, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, a todos da bancada, audiência de vocês, é um prazer estar aqui. Doutor André, gostaria que o senhor explicasse, tentasse explicar de maneira bastante didática a redação desse artigo, desse veto que vai ser analisado possivelmente amanhã pelo Congresso. A gente pode dizer que seria uma tentativa de inclusão de fake news no nosso código penal? Dá para dizer isso? Dá para dizer isso. Sem dúvida alguma, é exatamente isso que acontecerá, se esse veto não for mantido. O artigo que menciona, enfim, a questão relativa às fake news, ele trata diretamente de promover ou financiar campanha ou iniciativa com conteúdo que se sabe em verídico. Ou seja, é exatamente fake news. E há diversos problemas nesse artigo porque ele não diz o que quer dizer promover, não diz o que quer dizer financiar, não diz o que quer dizer iniciativa. Quer dizer, novamente a gente tem a tentativa de legislar sobre fake news sem o debate adequado e sem o cuidado devido em relação ao tema. Perfeito. Agora a gente abre aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, professor Marcília. Um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Professor, é perigoso, né? Caminhos muito perigosos. Eu estava lendo aqui o seu tweet sobre esse veto e fiquei muito chocada de ler que o senhor escreveu que o crime prevê pena máxima de cinco anos de reclusão e que não fica claro se a conduta criminosa é quem produziu, quem publicou, quem compartilhou. Professor, se esse veto não for mantido, quais as páginas que o Brasil entrará? Pois é, Ana, você mencionou bem. Acho que esse é o centro do problema todo. Quer dizer, a gente tem um artigo que vai trazer para a nossa codificação um crime de pena máxima de cinco anos. Veja, tudo que é fake news até hoje, a gente tem com alguma condição adequada. Estamos aproximando muito fake news de crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Todos esses crimes têm de um a dois anos de prisão, que por serem crimes de menor potencial ofensivo acabam sendo convertidos em outras penas. Esse não. Esse prevê cinco anos de reclusão, que é o pior tipo de prisão. Quer dizer, é uma absoluta loucura se o que está no conteúdo do artigo for irrazoável, for genérico ou subjetivo. E é. Quer dizer, quando eu estou apenando a conduta de alguém por promover ou financiar um conteúdo que se sabe inverídico, eu posso correr o risco de dizer que a pessoa que promoveu ou financiou vai ficar presa cinco anos e a pessoa que criou o conteúdo nem vai ser processada. A pessoa que compartilha, por exemplo, vai tomar cinco anos de cadeia e a pessoa que, de alguma forma, produziu aquele conteúdo, não. Quer dizer, há distorções inimagináveis para um crime que prevê uma pena tão severa. Fora que a gente tem aqui uma questão que é central e não é de hoje no debate público a respeito do que seriam fake news. Fake news seriam conteúdos sabidamente inverídicos. Ou seja, entendo, a melhor interpretação disso é que aquilo que você sabe que é inverídico e ainda assim você divulga. Quer dizer, você divulga de má fé. Você divulga para fraudar o debate. Só que os nossos tribunais têm entendido que o que se sabe inverídico é o que as pessoas por aí dizem. Há um consenso sobre o que é inverídico. As agências de checagem, por exemplo, noticiam como inverídico. Quer dizer, se isso for levado dessa maneira, a gente pode correr um risco gravíssimo de termos uma pessoa presa por cinco anos porque uma agência de checagem disse que o conteúdo que ela divulgou é inverídico. E ainda assim, quem produziu sequer ser processado. Quer dizer, é uma incongruência imensa. Para se tratar de fake news, precisa de debate público e não de pressa e urgência descuidado. Silvio Navarro. Doutor André, prazer revê-lo. Eu queria que o senhor pudesse, talvez, para a nossa audiência explicar um pouquinho o que é a resolução número 23732, 23732, que estará em vigor nestas eleições municipais e trata de fake news. É algo muito importante que talvez as pessoas não tenham se dado conta. Pois é, Silvio, boa noite. Olha, a 23732 foi aprovada pelo TSE. É uma resolução que está vigente agora nas eleições municipais e que recupera uma outra resolução do TSE de 2019. Ela recupera e acrescenta basicamente com os mesmos elementos que estavam no PL 2030 do Orlando Silva, o chamado PL das fake news ou PL da censura. Ou seja, aquilo que foi dispensado, rejeitado pelo Congresso, o TSE pegou, recalchutou, deu uma requentada e colocou nessa resolução 23732. Ou seja, aqui está se dizendo que amanhã haverá um risco imenso a respeito de se vai haver ou não esse veto, em razão de se trazer fake news para a nossa codificação, mas é bom se dizer que as nossas eleições já estão com esse risco. Dentro das eleições, o PL 2030 das fake news ou da censura está vigendo por meio dessa resolução do TSE. Há ali uma imensa subjetividade e um poder gigantesco nas mãos dos juízes para dizer que a pessoa que desinforma e a pessoa que propaga fake news deve ser punida com penas severas. E o que é a pessoa que desinforma ou a pessoa que propaga fake news? Aquilo que os tribunais entenderem que deve ser. Porque vem sendo assim e nessa resolução isso não está diferente. Nem nesse PL 2108, que amanhã espera-se que o veto seja mantido, nem nessa resolução que você menciona, Silvio, fake news está conceituado de uma forma adequada, de uma forma precisa, juridicamente, de modo a não causar risco ao debate público e à liberdade de expressão. Quer dizer, doutor Marcília, o PL 2630 não vingou, mas o TSE deu um jeito de criar aí essa resolução que o Silvio bem pontuou para tratar da questão de fake news durante o processo eleitoral, é isso? É isso. A gente tem amanhã um risco de se o veto não for mantido, de a gente ter na nossa codificação fake news mal conceituada. E se, ainda que o veto seja mantido, a gente tem nas eleições fake news também mal conceituada por meio dessa resolução eleitoral do TSE. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, doutor Marcília. Carlo Cauti, tem tempo para mais uma pergunta. Pois é, eu queria continuar nessa linha. Muito boa noite, doutor, um prazer em revê-lo. Justamente isso, se o veto do presidente for mantido, ou seja, se o governo não conseguir derrubar, porque agora é o governo que quer derrubar o veto, o STF já disse que, mesmo assim, eles vão cuidar do assunto, assim como o TSE fez. Ou seja, de novo, mesmo que a gente continue com esse projeto vetado, existe o risco do STF, de fato, se tornar o legislator contra as fake news sem ter a legitimidade jurídica para legislar sobre o que é ou não notícia falsa? Pois é, a gente ainda tem mais esse risco, Cauti. Boa noite. De fato, porque se o veto for mantido, a gente tem ali, se livra de um problema, aí vem a resolução, bom, aí a gente tem outro problema, aí passam as eleições, bom, nos livramos disso, não. Aí tem o STF dizendo que vai pautar as ações judiciais hoje que estão questionando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Se por acaso isso acontecer e essas leis forem questionadas, de fato, houvesse julgamento por conta do STF, ao julgar o artigo 19 do Marco Civil, que trata da responsabilidade das plataformas no gerenciamento de conteúdo, eles, com certeza, vão inevitavelmente entrar no tema das fake news, da desinformação e da responsabilidade das plataformas por isso. Então a gente tem o nosso legislativo, de alguma forma, remutecido por conta disso, esse veto na corda bamba, o TSE legislando e, de alguma forma, ainda esse risco do STF passar por cima de todo mundo com esses julgamentos. Perfeito. Nós conversamos com o doutor André Marcília. Doutor Marcília, muito obrigada mais uma vez por arrumar um tempinho de conversar conosco. Nós vamos acompanhar, então, como o Congresso vai agir amanhã em relação a esse veto 46. Obrigada aí pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu que agradeço, Ana. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Bom, e a gente segue falando sobre liberdade de expressão. André Ramos, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o direito à livre manifestação de ideias não é absoluto. A fala, segundo reportagem do jornal O Povo, ocorreu na sexta-feira, durante uma palestra no Fórum Municipal de Direito Eleitoral, em Fortaleza, no Ceará. Tavares afirmou ainda que a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. O ministro do TSE argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos eficazes para garantir a integridade das eleições, abre aspas, mesmo nos Estados Unidos. A doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação, fecha aspas aí, para a fala do ministro do TSE, André Ramos. Já que ele citou aí os Estados Unidos, começa essa rodada com a Ana para analisar aí a declaração do ministro do TSE. É inacreditável, né? Eles falam tanto de Estados Unidos, eu digo eles, até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falam tanto de Estados Unidos, mas eles não falam o que de fato acontece aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o nosso ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, isso com louvores, segundo o próprio Lula, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, disse que os votos da Suprema Corte nos Estados Unidos eram votos secretos, que ninguém sabia. Até hoje ele não desmentiu essa mentira, mentira, não é falácia, tirou de contexto, não. É uma mentira, nua e crua. Não existe esta falta de transparência na Suprema Corte americana. O próprio Alexandre de Moraes vive falando em inglês os checks and balances dos americanos, Alexander Hamilton para cá e Thomas Jefferson para lá, e não seguem, na verdade, o que eles pregam, o que consiste os pilares constitucionais dos Estados Unidos da América. E essa é mais uma falácia de que liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, que nem aqui nos Estados Unidos ela tem essa função. A liberdade de expressão aqui, protegidíssima, na primeiríssima emenda à Constituição dos Estados Unidos, a primeira emenda à Constituição protege a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de você peticionar o governo, de você fazer manifestações pacíficas, colocando pressão, sim, nos seus governantes. Os americanos até brincam, né, que a segunda emenda à Constituição, que é a emenda que protege o seu direito de ter uma arma, ela existe exatamente para proteger a primeira. E nesse conceito de primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é quase absoluta. A única exceção da liberdade de expressão que não é protegida pela primeira emenda é naquela quando há um perigo iminente, ou seja, real, de que haverá algum tipo de violência física. Bom, pessoal, é isso aí, né, o negócio é cada um tentar conversar, mandar mensagem, sei lá, uma mensagenzinha, ó, tô de olho, hein, tô de olho, hein, tô de olho, mantém o veto, hein, mantém o veto, vote sim, eu acho que vai votar sim, cara, e sim, eu não tô querendo acreditar que isso vai ser vetado, entendeu? Não tô, não tô, não tô acreditando que o governo vai conseguir essa, porque se consegue essa, meu irmão, é pior do que tudo, pior do que tudo, porque ela tá, é até onde a gente andou vendo aí, né, as pessoas falando, ele tá sem definição, não há definição do que é fake e o que não é. Se não há definição, vai ser o que eles quiserem que seja, né, falou mal do Barbudinho, fake news, falou mal do Tareca, fake news, que vai prender, cara, tem que prender a pessoa por compartilhar uma coisa, por gravar um vídeo falando uma coisa que alguém falou, né, e aí, e aí, Brasil, onde a gente vai chegar com isso? Aí já era, aí já era, aí é China, é o cara lá do Kim Jong-un, né, o vizinho aqui vai perder feio pra gente, a Veneza aqui vai perder feio pro Brasil, Brasil vai ultrapassar os caras com uma velocidade hard, né, tomara que amanhã, nesse momento aqui que a gente tá gravando o vídeo, a gente tem aí uma boa notícia, né, pra passar pra população brasileira, eu acho que todo mundo vai também tá acompanhando ao vivo amanhã, né, todo mundo vai tá ligado, ligadaço aí no que vai estar acontecendo, acredito que muita gente vai estar de olho, né, de olho nessas maracutaias aí, porque o governo, cara, eles estão tentando fazer a coisa como eles faziam a 360 teraheites de anos, né, e aí a 360 teraheites de ano, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha o gulu-gulu, né, que você clicava ali e a notícia já tá na sua mão, hoje a gente tem sites aí de inteligência artificial que eu vou falar pra vocês, né, é, o negócio tem uma inteligência surreal, bicho, é, vamos, vamos ser sinceros, hein, a internet hoje tá de dar até medo, mas não esse tipo de medo aí que eles estão, né, eles estão com medo porque eles não estão conseguindo mais mentir, não estão conseguindo mais enganar a população, e a arma deles é essa, né, a arma secreta deles é a narrativa, você cria a narrativa, você cria a narrativa e não faz aquilo que você fez, que você falou, e aí não faz, cria e não faz, o babudinho é profissional nisso aí, gente, ele mesmo falou esses dias num showmício dele aí, né, que ele teve que ganhar nas maquininhas com discurso e não fez o discurso dele, não conseguiu cumprir, aí ele falou que pra cumprir ele precisa de mais 360 teraheites de ano, né, aí não dá, né, aí, aí não dá, umas coisas simples dessa que ele prometeu não é uma obra que vai durar 360 teraheites de ano, né, é só fazer, gente, é só liberar a verba e fazer, e não desaparecer do jeito que vem desaparecendo aí, já foi mais de quase 300 bilhões aí, foi por ralo, né, foi desaparecido, e se você falar isso e esse negócio sendo aprovado, já vai dar ruim, né, já vai dar ruim, Ah, o babudinho gastou, não, opa, fake, fake, né, e aí, acabou, acabou, ninguém vai descobrir mais nada, ninguém vai ouvir mais nada, nada, vai ter a internet aí e vai ter um silêncio gigantesco, né, tomara que isso não aprove. Eles estão de volta, Lula recebe os irmãos Batista no Palácio do Planalto. Quando o Alckmin diz que voltariam à cena, né, olha, ele trouxe todos, né, os caras são cara de pau de voltar, né, os caras têm a cara de pau e a coragem, né, corajosos, porque se eles forem pegos de novo, sei não, hein, satélite espião lançado pela Coreia do Norte explode. Olha essa aqui, ó, tá difícil falar, mano, vou falar não, pra não dar merda, né, porque o outro lá, o vingador lá mais forte, vocês vão saber quem é, falou que as armas do crime eram os cacos que comprava e vendia. A lógica aí não bate, né, porque o cara vai pagar 15, 20 mil pra vender por 5, 10, né, a lógica dele aí é aqui no bate, né, mas olha aqui, ó, inacreditável policial é preso em flagrante por vender armas e munições em banca de feira. Olha onde a gente chegou, bicho, olha aonde a gente chegou. O cara vendendo arma e munição em banca de feira. Que boa, suavão, é o Brasil, só no Brasil. Já, já o cara tá de boa de novo aí, solto e exercendo a função, né. Que boa, suavão, é o Brasil, só no Brasil, só no Brasil. Que boa, suavão, é o Brasil, só no Brasil.